Sim, eu tenho dois canais, esse canal, eu tenho o outro canal que é a Ana Laura, o canal da Lala, e esse é o canal Lala, entendeu? Aí esse é o canal Lala, e eu vou ensinar como fazer uma massinha, e essa massinha você vai, pega as cores, algumas coisas que você tem, você vai misturando, 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 misturando. Não deixa cor, porque senão você vai, aí você vai misturando, 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 misturando. Se você quiser, pega o vermelho, o rosa, se você quiser, vai vendo. Pronto, eu já peguei toda a cor que eu preciso. Agora você vai lançar, lançar, lançar. E você, eu já não terminei de lançar, né? Porque o meu rosa é maior que o meu vermelho, porque eu já peguei o vermelho em algumas receitas. Aí você lança. Começa bem com a tua mão, com a sua palma. Começa. Eu vou fazer dois tipos, né? Tchau pessoal, se inscreva no canal. Tchau.